Hoje eu tenho particularmente um grande carinho por esse trecho, porque é aqui que a gente faz o nosso projeto de acessibilidade para a praia. Então, de fato, o prefeito, como sempre, não para de fazer entrega. Mais um trecho, acho que vai ser muito bacana, porque vai aumentar a calçada naquela terra muito estreita. Enfim, estamos muito alegres aqui com a entrega desse trecho.